Cabeça tá doendo? De pirona não, ele vai te dar chubinho, João Límpico. Rapaz, mas será que isso aí não é chifre, não? Aí tem isso também. Mas se for pra doer, ó. Não, porque na hora de colocar a tarraxa dói, entendeu? Vai lá pra cá, vai lá, mentira. Não, isso aí quando tá nascendo não dói, não. Só depois. O cara descobre. Dói só quando descobre. É muito braço, né? Tô quente, dê um abraço aí. Valeu. Ô, ô, Alex, não precisa falar pro camarada que é brincadeira não. É sério mesmo. É sério mesmo. É, ué, isso é coisa de... Só tem risco aí. Agora foi colocar na sua cabeça. Na parra. Parece que é meio formado mesmo. O cara tá muito bom. Se for lá e chifre, o cara vai embora. Não sabe nem ninguém. Não, rapaz. Mas eles acham ruim, não, chifre? Ô, Tineu. Eu não esquento. Nada, não. Fala, meu amor. É, meu amor. Comecei e vou falar. Tineu, você falou que se for lá e chifre, o cara vai embora. A sua mulher não foi embora? O doutor que levou. Eu não esquento. Fala e chifre, o cara fala. Fala e chifre. Fui, olha aqui. E foi o cara formado. Parece que o cara era formado. Parece que o cara era formado em advogado, mas não era doutorado. Era doutorado, o cara, né? Fui embora, parece que estão sabendo de algum. O cara era doutorado. A doutorado é muito difícil aí, hein? A doutorado. Não, não é possível que o cara tem um bagulho. Pelo tanto, a arma é demais, né? Tu que não fala do chifre dele, não, Alexandre. Só fala dos outros. Olha lá, mestre. Cuidado, você está fazendo a meceira. Chifre é um negócio tão... Tão simples. Coisa que você não consegue... Ah, sim. Sete-dimensionar o... O cara ia perder uma pedra para poder fazer uma alamança. Nem, assim, isso. Ah, sim. Se você estiver sozinho, você não consegue ter um chifre. Você precisa da mulher para... Ah, de cara, não... Alô? Esse rapazinho aqui não vai conseguir nada, não. Ah, legal. Não sei. Chifre é um negócio da garrafa. Você perder uma pedra para botar esse peão aqui. Negócio? Não. Tá com o universo. Ah, bom. Herder pedra para colocar peão, eu acho que nunca é negócio. Ah, tá bom. Ainda bem que você me avisou. Até o madrugueto, o madrugu, o bizarro. Por que fazer isso? Porque é o vestido sair para poder passar lá, senão dá para trás mesmo. Come. Você vai ver por que comer? Comer. Você não é um camarãozinho? É um camarãozinho. Você botou a isca? Eu camarãozinho. E o perfil do Tuca caiu, Tuca? Aquela jogada que você faz. Eu quero ver passar aí, ó. Olha, Tuca passa aí. Tu faz isso, ó. Ele quer ver eu passar aí, olha só. Ah, você quer passar aí? O que você falou? Não tem pra passar. Você quer passar aí? Ah, ele acha que eu não consegui matar ele. Fez ele, não é? Ele achou que vai ganhar. Vou empatar. Caluca, empatar não. Esse jogo que eu faço é para mim poder ganhar. Esse jogo você não empata não, mas... Se eu não empate, eu comi muita pedra do Suílio. Eu comi muita pedra. Eu comi muita pedra do Suílio e já está comi. Olha, conta aqui para mim. Vai para cá? Não, está pegando uma pedra. Com a Tuca, ainda nem quis passar para a dama, hein? Não, ainda não. Eu vou mostrar ele aqui. Aqui já era. Aqui não passa mais não. Vai empatar. Ele não ganha meu empate. Ela é para eu ganhar? Você empate com merda? Não é. Você vai empatar de jogo? Vou botar o violão. Você está dizendo que vai... Veio junto. Olha. Veio junto. Veio junto. Você não bate de novo mesmo. Não. Ué, vou... É bom empatar mesmo. Se você tem que mudar aqui, você não empate. Só dois. Não bateu de novo mesmo. Não. Não, não. Não, não. Não, não. Vai marcar. Não, a gente gosta do cara. Tchau.